O blog Eterno Aprendiz está com o secretário de educação de Cabo Frio. Secretário, eu quero que o senhor me explique como que vai ser o retorno das aulas das escolas municipais. Na verdade, o retorno das aulas das escolas municipais depende da saúde pública, na verdade, do protocolo de saúde pública. Não vamos confundir aquilo que é de competência sanitária com competência pedagógica. E vamos informar também à nossa população que as escolas de Cabo Frio funcionam da seguinte maneira. As escolas encontram-se fechadas, funcionando apenas às terças e às quintas, de 8 às 13 da manhã, apenas para a entrega de documentação necessária, solicitada pelos alunos, através de seus responsáveis e seus pais. Dessa maneira, as escolas se comunicam com a comunidade através do correio eletrônico. A partir de então, a própria escola formaliza o documento e a entrega fica sempre nesses dias, terças e quintas, das 8 às 13 horas. Não existe convocação, não existe convocação para os profissionais das escolas públicas de Cabo Frio trabalharem dessa maneira extensiva, como tem sido divulgado. E a presença dos estudantes vai ser obrigatória ou é opcional? Os pais vão poder negociar a vinda deles ou não? Ou vai ser obrigatória? Na verdade, a previsão de volta às escolas, e aí eu volto a repetir, ela depende quase que exclusivamente das condições dos protocolos de saúde. E mesmo que ocorra uma possível volta presencial, os responsáveis e os alunos maiores têm a possibilidade de escolha, de frequentar ou não as unidades escolas. Mas eu gostaria de deixar bem claro, ainda assim, uma possível volta, uma possível retomada presencial às aulas, é um caso de saúde pública e precisa ser analisado a partir desse prêmio. Sempre ao lado da ciência, sempre ao lado daquilo que a ciência nos determinar como caminho para a abertura da nossa sociedade. Secretário, muito obrigado!